Nesse vídeo eu vou criar o melhor restaurante do mundo, já tem até cliente esperando pra eu atender eles e eu não vou deixar esperando não rapaz, pode fazer o pedido de vocês aí que eu vou atender. Como o nosso restaurante ele ainda tá no início, a gente não tem nenhum cozinheiro e nenhum garçom pra ajudar a gente, ou seja, eu trabalho sozinho. Quando os clientes fazem um pedido, o que a gente tem que fazer? Vim aqui nessa bancada, o pedido deles vão tá aqui, aí a gente vai, coloca o pedido deles pra fazer, só que demora pouquinho. Então o que a gente pode fazer? Vamos pegar aqui outro pedido e já colocar nesse outro fogão. Impressão minha ou o fogão da esquerda é mais rápido da direita? Vamos ter que trocar esse fogão também. Mas ó, primeiro pedido ficou pronto, a gente pode pegar ele e já entregar direto pro cliente. Só que trabalhar sozinho no restaurante não é a melhor coisa não. É por isso que eu vou contratar o nosso primeiro funcionário, o cozinheiro, que ele custa 100 reais, o nome dele é Preston. Preston, meu caro, você vai ficar contratado por cozinhar tudo aí pra gente, tá? Ué, galera, o Preston não quer trabalhar não. Ah, gente, ele tá parado porque realmente não tem nada pra ele cozinhar. Tudo que os clientes já tinham pedido, eu já meio que atendi eles. Então pra ele começar a trabalhar de verdade, eu vou ter que atender todos os clientes que a gente já tinha atendido e aí ele vai ter trabalho pra fazer. O bom é que quanto mais clientes eu atendo, mais dinheiro a gente ganha. E eu posso usar eles até mesmo pra contratar o Sr. David agora, que é o garçom. O que o garçom faz? Será que ele atende os clientes? Ele faz tudo, né? Olha lá. Ele pega o prato que tá sujo, coloca pra limpar. Será que ele também atende os clientes? Vamos ver. Aqui a moça pediu pra uma mesa, ele foi atender ela. Oh, louco, David! Olha isso, ele faz tudo, gente. Eu acho que ele só não pega o dinheiro que os clientes deixam depois que eles são atendidos. Ou ele faz isso também? Não, na verdade, o David, ele faz tudo. Acabou de aparecer um pedido, será que o Preston vai começar a cozinhar? Olha lá, ele cozinhando, que da hora! Bom, então já temos dois trabalhadores ajudando a gente. O que eu preciso agora é aumentar um pouquinho a quantidade de funcionários que a gente tem, só que é caro. Legal, foi escrito que chegou falando, quero ver essa espelunca florescer quando eu voltar. Falei pra ele que eu vou ser o maior restaurante do mundo. Agora a gente vai ter que cumprir com a nossa promessa, né? Bom, vindo aqui na loja, então, a gente pode comprar uma mesa e quatro cadeiras. Ó, a mesa, ela é baratinha, então vamos comprar uma dessa e vamos comprar quatro cadeirinhas. A mais baratinha que tiver, só pra gente conseguir atender um pouco mais de cliente. E o que a gente pode fazer? Eu vou colocar uma cadeira desse lado pra criar uma mesa com quatro bancos, que eu acho que rende mais, né? Assim, quatro pessoas vão conseguir sentar na mesma mesa. Fica bem mais chique. Restaurante indo tudo bem, os clientes estão sendo todos bem atendidos, os funcionários estão trabalhando muito bem também. Fora que agora a gente tem espaço pra atender muito mais cliente. E não é que funcionou muito bem a estratégia de criar uma mesa com quatro cadeiras, falei pra vocês? Pra juntar dinheiro um pouquinho mais rápido, a gente pode ajudar o David a conseguir atender os clientes. Inclusive aqui, ó, dinheiro pra gente pegar, vamos colocar o prato pra ele limpar, a gente vai ocupar pro nível 2 já já, viu? Será que quando eu ouro de nível, a gente ganha e recompensa por isso? Nossa, olha que bacana, quanto mais níveis a gente vai subindo no jogo, mais receitas a gente desbloqueia, isso é muito legal. Tem até algumas missões que a gente pode fazer pra ganhar dinheiro mais rápido. É o que nem precisou, né? Porque eu já até upei de nível, liberei mais um cozinheiro e dois lavatórios. Deixa eu ver aqui se a gente já pode contratar mais um funcionário. Eis a questão, a gente contrata um garçom ou cozinheiro. Eu acho que garçom compensa mais, hein? Porque com dois garçom a gente vai atender os clientes muito mais rápido. Completando as missões, a gente ganha um dinheiro extra um pouco mais rápido. Só que pelo que eu tô vendo, as missões não contam quando é os funcionários que fazem. Eu tenho que fazer. Uma forma rápida de ganhar dinheiro é completando as missões que o jogo dá. Como por exemplo essa, de comprar cinco cadeiras. Bom, não é uma missão tão difícil assim, até porque eu já ia ter que comprar cadeira. Ó, eu vou comprar oito cadeiras e vou comprar duas mesas pra gente conseguir colocar desse lado aqui, ó. O que eu vou fazer? Eu coloco uma mesa desse lado e uma mesa desse outro lado. E a gente faz aquele mesmo esquema, ó, de colocar várias cadeiras em uma só mesa pra muita pessoa conseguir sentar no restaurante. Meu amigo! A quantidade de cliente que a gente vai atender vai ser grande, hein? Vamos ver se ele senta nessa cadeira aqui, todos os quatro. Um, dois, três... E o quatro centrou. Viu certo? Tá funcionando, hein? Tamo começando a crescer. Eu vou até começar a ajudar o cozinheiro pra gente ir um pouco mais rápido nesse negócio aqui, que tá bem lento. Acho que tá na hora da gente comprar um novo fogão. Será que é caro? Tá, esse aqui ele é baratinho, 150 reais. Acho que compensa comprar. Vamos colocar ele nesse canto aqui, ó. Porque agora eu também posso pegar os pedidos e colocar eles pra ir fazendo aqui, ó. Olha que beleza. Muito mais rápido que só o cozinheiro trabalhando sozinho, vocês não acham? E quando a gente completa uma missão, a gente ganha a recompensa e troca pra outra. Agora a gente tem que servir 30 clientes, o que é facinho. A gente tá com muito cliente já. Porém, se eu colocar mais algumas mesas, a gente consegue servir mais cliente ainda. Tô vendo que o nosso restaurante tá começando a crescer, isso é muito bom. É, galera, mas pelo visto tá faltando agora outro cozinheiro, tá? A gente tem três fogões, mas ele não consegue ficar cuidando dos três ao mesmo tempo. Eita! Olha isso aqui! Acabou de entrar um VIP dentro do meu restaurante. Quanto mais rápido a gente atender ele, eu acho que mais dinheiro a gente vai ganhar. Vou até ficar de olho nesse carinha, a gente não pode perder ele de forma nenhuma. Deixa eu ver um negócio aqui. O nosso próximo cozinheiro, ele custa 425 reais. E é a Cristina, eu acho que eu vou contratar ela. Deixa eu atender aqui o pessoal. Nossa, vamos ter que comprar uma outra lava-louça também, porque essa aqui tá muito lenta. E tem alguns pratos que tão bem sujos. Eu não sabia que era tão complicado cuidar de um restaurante assim. Olha, o bom é que a pia econômica, ela custa 150, ela é muito baratinha. Dá pra tirar essa bancada daqui e a gente pode comprar a nossa pia econômica agora. Vou colocar ela do mesmo lado, ó. Agora, ao invés de lavar um prato de cada vez, a gente pode lavar dois, porque a gente tem duas pias. E o VIP não foi servir até agora, vamos correr. Peraí, tem prato pronto? Não tem nenhum prato pronto. Ô meu Deus, vai rápido o cozinheiro. Tá vendo? Falei pra vocês que a gente precisa de mais um cozinheiro. Tá começando a complicar a situação já. Olha o tanto de prato que tem pra gente fazer. Eu tô lascado com isso agora, eu vou ter que ajudar esse cozinheiro. Uma coisa que eu tô percebendo é que os funcionários, quanto mais eles trabalham, mais nível eles vão ganhando. O David, por exemplo, ele já tá no nível 3, então ele vai entregando as coisas bem mais rápido. Ó, a gente completou o Cooking Master. Eu posso upar isso daqui e a gente ganha um Speed. Ô louco, olha a velocidade agora dos trabalhadores. Tem outra aqui embaixo, ó. Service Master, a gente pode upar o nível dele. E agora a gente ganhou um boost na velocidade dos funcionários. Nossa, então é bom ficar completando essas quests aí, vamos completar todas. A gente tá quase conseguindo dinheiro pra contratar mais um funcionário, a Cristina. Ou será que compensa a gente comprar um fogão mais rápido? Tô pensando aqui agora. Porque na loja a gente pode comprar um fogão. Ah, mas é muito caro, 1.400. É, vamos contratar a Cristina por enquanto mesmo, né? Melhor opção por enquanto. Rapaz, só o cliente VIP já me deu quase 300 reais, galera. É muita coisa. Ó, então agora a gente contrata a Cristina. Temos dois cozinheiros aqui no restaurante, então vai acelerar muito o nosso trabalho. E eu posso dar um boost na nossa limpeza agora, porque a gente completou as missões. Olha que legal. Temos duas missões pra fazer agora. Economizar mil de dinheiro pra gente ganhar 125 e a gente comprar qualquer tipo de fogão. Dá pra fazer as duas. Vamos só ver como é que tá o andamento agora do nosso restaurante. Tá muito pedido. É, não tá tanto pedido acumulado igual antes não. Tá bem melhor já. Então eu acho que dá pra gente completar a missão de comprar um fogão barato, ó. Que a gente ganha uma recompensa por isso. E custa 100 reais, é baratinho. É até bom que eu consigo ajudar e vai ficando pronto mais rápido os pedidos. Eita, galera. Olha isso. Dá pra gastar meu dinheiro pra comprar um fogão melhor. Só que eu acho que por enquanto não compensa ainda. Vamos contratar mais um garçom e mais um cozinheiro por enquanto. Depois a gente compra um fogão melhor. Tô gostando de ver, hein. Pra quem começou com um restaurante pequenininho, esse aqui já tá começando a crescer muito. Tanto que agora a gente já pode voltar a comprar algumas mesas, hein. Pra atender mais cliente ainda. Vou colocar essa mesa nesse lugar. Faltou só um pouquinho de cadeira. Sabe o que eu acho que seria bom também? Eu dar uma arrumada nessas mesas aqui depois. Pra colocar ela um pouquinho mais pro canto. Vou até colocar uma florzinha na entrada do restaurante. Pra não ficar só mesa também. Depois a gente decora. Uh, mais dinheiro ficou pronto. Só tá faltando dinheiro agora pra gente conseguir comprar algumas cadeiras. Que eu acho que já até tem. Eu vou comprar aqui, ó. Quatro cadeiras. Dá 200 reais. Eu não tenho dinheiro ainda. Fora 3 reais. Vamos colocando só essas por enquanto. Que daí quando eu juntar mais 50 reais a gente coloca outra. Aqui, ó. Sobrando dinheiro, eu nem tinha visto. Agora sim tem 50 reais. Compra nossa cadeira. E eu vou colocar ela aqui. Pra fechar mais uma mesa. Temos quatro mesas no restaurante com quatro cadeiras. Se isso aqui não der muito dinheiro, eu não sei o que vai dar mais não. Vamos sempre ficar de olho nas missões também. Porque ela está ajudando demais a gente. Essa aqui eu tenho que comprar seis cadeiras. Falta só mais duas. Rapidinho resolvi isso, ó. Uma, duas cadeiras. Pronto. Mais uma missão completa. Vou até colocar elas nesse cantinho aqui, ó. Porque a gente vai arrumar essa mesa depois que esses clientes saírem. Ó, já até consegui arrumar. Perfeito. E aí debaixo a gente coloca uns tapetinhos pra ficar bonito. Que que é isso, minha gente? Gente, que orgulho. O restaurante está crescendo. Está ficando grandão, hein? Vamos dar um jeito de acelerar a cozinha vocês três aí. Porque aqui, ó. Tanto de pedido esperando. Tem muita coisa, rapaz. Está demorando pra cozinhar. Estou falando pra vocês, gente. Vamos ter que dar um jeito de comprar agora um melhor fogão, tá? Aquele ali, normal, está muito barato. Fora que ele está demorando uma vida pra terminar de cozinhar as coisas. Não está compensando, não. Olha isso aqui. Está acumulando muito pedido. O jeito mesmo agora é a gente conseguir juntar dinheiro pra comprar um novo fogão um pouquinho melhor. Porque o negócio está tenso. Estou até pensando em juntar R$1.400 pra gente comprar esse fogão melhor. Estou acumulando. Muita coisa. Sim, eu estou gastando dinheiro com decoração. É sério isso? É, pelo menos agora o restaurante vai ficar um pouquinho mais bonito do que antes, né? Porque estavam os garranchos. É sério, estava muito feio. Vou colocar uns tapetinhos debaixo das mesas, pelo menos, pra ficar um pouco mais bonitinho, ó. Porque vai deixando o nosso restaurante com uma cor. Opa, acabei de papo nível 4. A gente ganhou muito dinheiro com isso. Só mais um pouquinho eu já consigo comprar o nosso novo fogão. Ou a gente pode contratar um novo funcionário, mas eu acho que o fogão vai ser melhor ainda, viu? Porque se a gente parar pra pensar, quanto mais rápido a gente consegue entregar a comida pros clientes, mais dinheiro a gente vai ganhando. Então compensa, assim, comprar o fogão primeiro. Eu tô arrumando meu restaurante pra ficar um pouco mais bonito. E o inscrito falou, espero que tenha o segundo andar quando eu voltar. Ok, vai ter. Olha que beleza. Agora a gente vai ter que crescer tanto o nosso restaurante a ponto de desbloquear o segundo andar. Que é muito caro. Custa 4.500 reais. Aonde que eu vou arrumar tanto dinheiro assim? Eu fiz umas pequenas mudanças no estilo que tava o nosso restaurante pra caber bem mais pessoas e ficar um pouco mais bonito, né? E olha pra ver, agora tá bem mais organizado do que tava antes. Só que o problema é que agora que tá faltando dinheiro pra gente. Então vamos ter que fazer o quê? Começar a atender muito mais cliente pra gente conseguir juntar mais dinheiro ainda. E eu tô vendo que agora a gente vai precisar, mais do que nunca, de um novo garçom. Sem dúvida nenhuma. Como a gente tem muito cliente agora chegando no nosso restaurante, se eu contratar mais um garçom, a gente vai atender eles assim, ó, muito mais rápido. E é isso que eu quero. Só que eu vou ter que chegar agora em 1.200 reais. Eu tô pertinho. Vamos ver se tem alguma missão que eu deixei passar que a gente consiga fazer. Olha lá, o Economize 2.500 dinheiro. É, essa aqui vai demorar o cadinho pra gente fazer. Eu acho que o que dá pra completar agora é comprar qualquer tipo de planta. Dá pra gente vir aqui na loja, ó, e comprar uma planta baratinha só pra colocar dentro do nosso restaurante. A gente coloca uma aqui na entrada. E aí talvez a gente coloque uma outra aqui, ó, nesse meio também, pra ficar bonitinho. Tá ficando legal, tá ficando legal. Bom, a nossa próxima missão é comprar 8 cadeiras. Só que eu vou ganhar só 70 reais por isso. Não compensa muito agora isso não, tá? Compensa mais a gente juntar o dinheiro e contratar mais um garçom. E eu já até consegui juntar. Vamos lá então. Então, contrata agora o Kristen, que é o nosso novo garçom de nível 1. Vamos ver cadê o Kristen agora trabalhando. Olha lá, rapaz. Chegou com tudo já, ó. Vocês vão ver a diferença do nosso restaurante agora tendo mais um garçom trabalhando. Eu não vou precisar fazer praticamente nada. O que eu posso fazer agora é só continuar comprando as cadeiras e mesas pra nosso restaurante ficar maior ainda. O único problema é que tá começando a ficar muito cara as coisas. Não tem dinheiro pra isso não. Vou comprar aqui mais uma mesa. Vou colocar ela aqui, ó, nesse lugar. Precisava de mais uma cadeira, viu? Cadeira é baratinha, 50 reais. Mas dá pra comprar duas. E aí, ó, a gente coloca uma cadeira aqui e uma outra cadeira aqui. Olha que bacana que tá ficando esse estilo. Cabe muita pessoa dessa forma. Até aproveitei pra mudar um pouquinho a parte dos cozinheiros. Porque eles não precisam de um lugar muito espaçoso, não. Eles já tem que pegar o pedido, colocar no fogão e trazer de volta. Então, com esse espaço, eu acho que tá ótimo pra eles. Agora sim, a gente pode voltar a comprar um pouco mais de mesa e um pouco mais de cadeira pra expandir totalmente o nosso restaurante, cara. Eu acho que o esquema agora, depois que eu terminar essas mesas que tá faltando, é eu juntar pra comprar aquele fogão que eu falei. Tá faltando só mais duas cadeiras aqui, né? Uma, duas. Pronto! Agora sim, não tem mais nenhuma mesa que tá avulsa. Então, todo o dinheiro que eu pegar a partir de agora, eu vou juntar pra comprar um fogão um pouco mais rápido. Porque esse daqui tá demorando demais. É, se bem que não tá nem sobrando mais pedido da forma que eu fiz agora, né? Porque os cozinheiros estão perto agora do balcão. Tá um pouco mais rápido. E eu também tenho mais garçom trabalhando e eu acho que o jeito agora é eu continuar expandindo, viu? Quer saber? É isso mesmo que eu vou fazer. Continuar completando as missões pra gente ter sempre mais espaço no nosso restaurante e pra chamar mais cliente ainda. Nossa, eu tô completando tanto de missão e nem sei qual missão eu tô completando. Que bom, né? Quanto mais missão a gente completa, mais dinheiro a gente ganha de recompensa. Ó, mais uma mesa feita, já cabe um pouco mais de cliente. Ei, belezura, olha o tamanho desse restaurante. É... Galera, eu acabei de pegar uma recompensa diária que me deu 9 mil moedas. Só por eu ter vindo aqui na loja do jogo e ter pego ela. Ok, por isso eu não esperava. Dá pra gente contratar de uma vez, ó, dois garçom mais o cozinheiro. Vou contratar dois cozinheiros de uma vez. E agora a gente pode comprar o melhor fogão possível do jogo. Quer saber? Vou comprar esse aqui de 4 mil já. Vamos ver se ele vai compensar ou não. Ó, a gente pode vender esse aqui do canto e colocar o novo fogão aqui atrás. Nossa senhora, tu vai que ele seja muito rápido. E é, viu? Olha isso aqui. Tá maluco? Agora a gente tem 5 cozinheiros, né? Então eu vou ter que ter 5 fogão. A conta não tá batendo aqui não, Alex. Tá errado isso aí. Vamos ter que fazer umas pequenas mudancinhas aqui atrás. Pronto, agora é só juntar mais um pouquinho de dinheiro e a gente coloca mais o fogão. Pra gente ter o restaurante perfeito, ele tem que tá lotado de mesa. E como dá pra ver, no meu ainda tá faltando um montão de espaço pra gente resolver isso. Só que só por enquanto, ó. Já vou começar comprando aqui o tanto de cadeira. O restante do dinheiro eu vou gastar tudo com mesa. Nossa, a mesa é cara, né? 70 reais cada mesa. Mas tá bom, deu pra gente comprar muita coisa. Ó, vamos terminar aqui essa mesinha que a gente não tinha terminado ainda. Coloca as cadeirinhas dela. E agora desse outro lado a gente faz a mesma coisa. Ei, rapaz, olha o tanto de cliente que já pode entrar aqui. O jeito é ficar de olho nas missões. Tem uma que a gente precisa servir 60 clientes e servir 80 clientes, tá? Essas aqui são bem automáticas. É só a gente deixar o pessoal vindo aqui no restaurante, comendo, servindo, que a gente já completa a missão. Mas tem uma da gente expandir pro segundo andar, que é um pouco mais caro. Tem que juntar 4 mil moedas. Só que pelo jeito que as coisas estão começando a andar aqui, não vai demorar muito não, viu? Eita, minha gente! Restaurante começou a ficar lotado já, hein? Olha isso aqui, não tem mais espaço pra colocar mais nada. Eu acho que o único lugar que dá pra gente aproveitar é aqui pra colocar algumas mesas a mais. Os cozinheiros tão trabalhando tanto que não tá sobrando mais nenhum pedido aqui mais. É, eu acho que tá na hora da gente vir aqui na loja, ó, e começar a comprar um pouco mais de mesa pra gente, tá? Eu não achei que o restaurante ia lotar tão rápido dessa forma, ainda bem que lotou. Nossa, assim que é bom, hein? Toda vez que a gente upa de nível, a gente ganha um montão de dinheiro, além de liberar mais funcionários. Eu já fui pra 2 mil reais. Eu tô fazendo uma pequena mudança que vai melhorar um pouquinho o lugar que a gente pode atender os clientes. Aqui nesses cantos, ó, ao invés de colocar uma cadeira, eu tô colocando mesa agora. Porque eles conseguem passar por trás, então é bem tranquilinho. A gente pode colocar até mais uma aqui e uma outra mesa desse lado também. Agora sim! Vou trocar só aqui, ó, que a gente faz aquela mesma coisa. A gente coloca uma mesa no meio ao invés de uma cadeira. Dessa forma, dá pra gente atender até um pouco mais de cliente. Olha isso daqui, restaurante lotadaço, minha gente! Bom, por enquanto eu não tenho que me preocupar muito com espaço mais não, porque tá sobrando espaço por enquanto. Agora é a hora da gente juntar dinheiro pra contratar um pouco mais de funcionário. Porque os próximos são bem carinhos. O cozinheiro custa 3 mil reais, mas não compensa contratar por enquanto, porque olha aqui. Só aqueles cozinheiros não tão deixando sobrar nenhum tipo de comida. A gente precisa mesmo é contratar um pouco mais de garçom, porque assim eles atendem os clientes mais rápido ainda. Eita, acabou de entrar uma celebridade. Atende rápido, cara. Pronto, atende celebridade. Esses vifes que vêm no restaurante, eles costumam dar muito, mas muito dinheiro pra gente. É por isso que é bom sempre atender eles rápido, porque a gente ganha mais dinheiro ainda. Porque agora, pra liberar o segundo andar, a gente precisa de 4 mil e 500 reais. E é isso que eu vou juntar, pra eu ter um segundo andar e atender um pouco mais de cliente ainda. Fiz mais uma mudança que deu um espaço bem maior pro restaurante. Eu deixei os cogões desse lado e a parte de limpar os pratos e pegar os pedidos tudo aqui. E tirei aquelas bancadas que não iam ajudar tanta coisa não, e eu coloquei mais um pouco de mesa. Olha o tanto de cliente que eu consigo atender agora ao mesmo tempo. Porque pra gente juntar 4 mil e 500 reais agora, não vai ser uma tarefa tão complicada. Seria só bom contratar mais um garçom antes. Eu acho que eu vou contratar a Raquel, que ela custa 2.750 reais. Não é muito caro não. Olha, se bem que pelo visto nem tá precisando, viu gente? Olha isso aqui. Tem garçom que fica parado às vezes quando não tem nada pra fazer. Então acho que não compensa contratar alguém agora não. Vamos deixar da forma que tá por enquanto, que é melhor. Nossa, tem uns lugares que eles não conseguem pegar, ó. Tipo aqui. Será que tem que deixar espaço pra eles conseguirem andar? Porque eles não conseguem ali naquele canto. Ah, faltou mudar aqui também, ó. Aqui eu tiro essa cadeira e eu coloco ela no canto. Porque aí no meio eu coloco mais uma mesa e mais uma cadeira em volta. Atende mais pessoas ainda. A gente tá quase liberando o segundo andar. E lá eu vou fazer a mesma coisa que a gente fez nesse primeiro. Porém a gente vai atender o dobro de cliente, porque lá vai ser um pouquinho mais rápido. Eu acho que nem vou precisar de fogão lá em cima. Se precisar a gente coloca, mas eu acho que vai precisar não. Pra ir pra lá eu vou precisar ter 4.500 reais. Então o que a gente pode fazer pra acelerar esse processo? Vim aqui e eu mesmo pegar os pratos pra limpar eles. O que não é uma tarefa tão difícil, sempre sobram uns pratos aqui no meio das mesas pra gente limpar. E eu posso ir pegando eles, colocando pra limpar. E a gente vai ganhando dinheiro dos clientes. Pronto, agora a gente pode vir aqui e liberar o segundo andar. Aonde eu vou colocar uma quantidade gigantesca de mesa pra eu atender mais cliente ainda. Porque esse vai ser o maior restaurante do Roblox. E aí